Eu entendo. Meu casamento com aquele carcamano foi uma coisa arranjada pelo meu pai. Coitado. Na verdade, eu fui trocada pelas suas dívidas de jogo. Ele era um jogador? Era. Infelizmente, era. Para salvar o pouco que restava da fortuna da nossa família, eu aceitei a corte do Francesco. Mas eu sempre odiei os italianos. Sempre odiei. Você nunca amou o seu marido carcamano? No começo. Por um breve momento. Mas como é que você pode amar uma pessoa que vive lhe jogando na cara que lhe comprou? Ele fazia isso? O senhor e Francesco Maliano? Fazia. Fazia, sim. Era como terminavam todas as nossas brigas. Eu te comprei. Ele falava isso pra mim e eu... Eu tinha de me calar. Porque era verdade. Era. Mas agora tudo mudou na minha vida. Você vai me fazer esquecer de tudo, não vai? Já não estou fazendo. Está. Está. Meu filho. Já vai? Já vai. O que você quer no meu quarto, meu filho? A senhora está dormindo sozinha, mamãe? Mas é claro que eu estou dormindo sozinha, Marco Antônio. O que você está imaginando? Nada. Estou imaginando nada. Você andou bebendo, Marco Antônio? Um pouco. Mas ainda estou sopra. Vá se deitar, Marco Antônio. Pensei que a senhora estivesse com alguém aqui. Mas que bobagem é essa, Marco Antônio? É que a Luiza veio me dizer que o cocheiro Josué não estava dormindo no quarto dele. Por que eu dispensei do serviço esta tarde? Foi o que eu pensei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite. Você deveria mandar a Luiza embora. É o que eu vou fazer amanhã mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.